Eu tenho tua visão pra você e uma delas arrumar Distância de mim quando cê ainda tem tempo Acerco de correr pra sua casa e dentro dela ficar Digo mais, eu vou estar esperando você no releto Pois ando na cena aprendi uma coisa, esses modem problemas E deixando a solta da escolha da dúvida Eu prefiro aquela que tem de a respeitar em cima da voz Dia após dia do frio e do gelo que eu canso Eu peço e você dos enfeitos, aquele que traz a botão Serra a briga, se entende, rebote o seu teu pesadelo A cada maço que dói, de um cinco pra trás Esses bônus só é grito e a cada tempo que faz E eu vou dar 20 dois dias, também se manda de ariana Ser 40 mil vazios sem brincar Quando eu não brinquei o seu vizinho, o seu solo Subiço pela tua zona que você me funde Põe comigo pra ajuda a ser vencer no print Estou te divertindo, volta a frente, eu não passei O que é que eu dou no caminho? Tá veloz, tá veloz, ah, ah Essa foi pra quem eu já fui um dia Quem já tava acostumado com tudo que tinha O veneno na minha veia, falsos na família Enfiei o dedo no meu peito, se isso for preciso Foda-se R-A-9, marca na minha língua Onde não chove, os velhos se criam Até Jesus chora, salve pra família É bom pra DJV, salva minha vida 49 graus, Rio de Janeiro Trupe de Niterói, vai pro mundo inteiro Várias conexões, tudo maconheiro Fecha, compra pro reto, só os verdadeiros